Oi, Marmotinhas! Aqui quem fala é a Lilica! Quem fala, pessoal? Aqui é o Lucas Reginaldo! Ah, Reginaldo! Ah, Lilica! E, galera, estamos de volta aqui para um novo episódio de As Aventuras de Lilica e Reginaldo. Gente, a gente queria agradecer imensamente ao magnífico feedback que vocês deram na série, galera. Ficamos muito felizes que vocês gostaram da nossa ideazinha aqui. Quando a gente viu esse mapa lá, a gente falou, não, a gente precisa inventar uma historinha, precisa fazer uma graça em cima junto com a Lilica. Ficou super certo, vocês apoiaram demais, o vídeo já está com mais de 20k, galera. Está com muitos likes, brigadão de verdade, gente. Mais de dois mil, gente, vocês são... A cara de Lilica é de alegria. Lilica fica muito feliz, Reginaldo também, fica feliz. Está todo mundo feliz aqui. A alegria de Felica deixa o Reginaldo feliz, exatamente, galera. Está todo mundo muito feliz. Então, vamos começar aqui o segundo episódio, galera. E lembrando, já dá aquele cascudinho no joinha, tá? Já deixa aquele seu like aí embaixo. Vamos passar dos mil likes aqui também, Marmotinhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lilica conta com vocês, hein? Exatamente. Ô, Reginaldo. Ô, Lilica. A gente tem que continuar aqui, né? É, já deu uma dormida, descansamos. Nossa aventura. Descansamos, a gente dormiu, passamos bem a noite aqui, mas a gente tem que continuar. Esse ferninho aqui foi muito confortável. Ele foi, foi uma delícia. Eu adoro esses carnes, esses ferninhos. Você gosta de ferninho, né? Oi. Eu adoro. Ô, Lilica, aquilo que eu ia falar pra você, ó. Você tem certeza mesmo que você quer continuar na sua aventura, né, Lilica? Eu quero, cheguei até aqui e não quero voltar mais. Tá bom, Lilica. Então, vamos continuar. Durante a noite eu dormi ali, mas eu acordei uma hora com barulho. Eu vi, ó, tem um monte de bicho ali na frente, Lilica. Então, se prepara que essa aventura vai ser cada vez mais difícil, Lilica. Não, eu tô preparada. Tudo bem, vamos em frente, então. Sigam-me os bons. Eu tô, mas eu tenho um pouco de medo. Olha isso. Eu não vou ter medo, Lilica, olha isso, Lilica. Eu vou aqui com o arco que eu ganhei, peraí. Meu Deus, Lilica, Lilica, eu vou quebrar essa barulha aqui, ó, os bichos vêm daqui. Ah, Lilica, meu Deus do céu. Mas eles, eles são muito fortes. Meu Deus, Lilica. Lilica, ajuda o Reginaldo, Lilica. Reginaldo? Peraí. Você tá mal, Reginaldo? Opa, opa, tacando fogo não, tacando fogo não. Reginaldo, você tá na braxa churrasco. Reginaldo, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Não, tô tranquilo aqui, tô tranquilo aqui, Lilica. Não, tá bom, tá tudo bom, tá tudo certo, Reginaldo. Meu Deus, Reginaldo, você tá numa situação meio crítica, Reginaldo. O Reginaldo também, Reginaldo. Reginaldo, olha ali em cima. Olha, Lilica, meu Deus do céu. E agora, pega o seu arco, pega o seu arco. Pega, pega, pega. Se esconde aqui, ó, se esconde aqui e vai. Reginaldo, Reginaldo era arqueiro no time da escola. Ah, sério, Reginaldo? Não, não era não, mas eu queria ter sido, sabe? Então a gente finge que eu era, né? Ó, mata ali, Lilica. Ah, eu não tô aceitando agora, Reginaldo. Ah, aceitei. Ai, meu Deus. Atira a nossa flecha com ovinha aí, Lilica. Eu tô tirando. Vai, só mais uma, acho que ele vai, hein? Mais uma e ele vai. Boa, Reginaldo. Nossa, Reginaldo, tá pegando fogo, Reginaldo. Mas eu acho que talvez tenha spawner ali, Lilica. Tem que tomar cuidado, que acho que ele vai aparecer mais. Então, vamos lá pra dentro. Sim. E dá pra vir por aqui também. Ah, e agora? Eu vou ver o que que tem pra cá, Lilica. Reginaldo, mas toma cuidado, Reginaldo. Cuidado é meu sobrenome. Ai, como isso é difícil. Vai, Reginaldo. E aí, Reginaldo? Reginaldo, Reginaldo. Reginaldo, você tem certeza que você nunca usou esse negocinho, Reginaldo? Eu tenho, Lilica. Eu tenho certeza, sim. É só uma habilidade. Meu Deus, Lilica do céu. Lilica do céu. Tem aqueles bichos esquisitos com aquelas espadas vermelhas gigantes aqui, Lilica. Você quer ajudar, Reginaldo? Eu vou tentar chegar aí, mas pode ser que eu... Ai, Reginaldo. Gente, eu tenho que salvar, Reginaldo. Pera aí, que eu não sou boa nisso aqui. Não aprendi ainda. Ai, ai, ai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, passei um. Passei um. Pera aí. Agora vem... Pera aí. Se deixar aqui assim, ó. Vai. Vai, consegui. Consegui, Reginaldo. Tô chegando. Cabeça. Reginaldo. Reginaldo. Ué. Cadê? Meu Deus, meu Deus, eu acho que tem que subir ali, mas eu não sei como faz isso, não. Pera aí. Ah, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Pera aí, Rida, tem que fazer assim, ó. Vou subir na cedinha. Ah, tá, não é fácil, não. Não, 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 nada fácil, não, Lilica. Pera aí, vou aqui por trás, aqui. Ai, ai, ai. Pega uma distância. Ai, 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 ai. Não, não é fácil, não, Reginaldo. E agora? Ah, meu Deus. Ai, socorro, tá caindo um monstro do céu. Tá caindo um monstro do céu aqui, Lilica. Ai, não bate em mim. Não te dê essas liberdades. Ai, eu odeio quando eu fico desse jeito, fica levando um soquinho. Ai, nossa, Reginaldo, eles estão ali em cima, Reginaldo. Mas é aqui mesmo. Oi, Reginaldo. Eu não consigo pensar num jeito de subir ali, não, Lilica. Ai, eu não sei também, Reginaldo. Pera aí, vou tentar mais uma vez. Não. Não é assim, Reginaldo? Não é assim, Lilica. Ih, esse cara não para. Esses homens horrorosos. Ninguém chamou vocês. Consegui, consegui, Lilica. Consegui o Reginaldo, o Reginaldo é muito bom. Consegui, Reginaldo é fantástico. Tem um rubi ali, Lilica. Eu posso pegar para nós. Meu Deus, pega, pega, Reginaldo. Eu vou lá. Mas toma cuidado, não morre. Não, Reginaldo, eu já falei, meu sobrenome é Cuidado. Reginaldo é o sobrenome Cuidado. Tá bom. Que, 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 quebrei. Ai, Lilica. Ai, Reginaldo, tá bem? Tô, tô bem. Ai, que bom. Ai, a gente pegou o primeiro. E aí, sensacional. Além de nós sermos galinhas, nós somos interesseiros, não é que é? Gemas, nós queremos... Mineiro. Mineiro, não é, Lilica? Mineiro. Afinal, a gente tá passando a vida nova fora daqui, não é mesmo, Lilica? Mas como a gente faz esse upgrade que fala ali? Upgrade. Não lhe de upgrade, não. Olha o seu T. Não sei dessas coisas, não. Collect Morty Upgrade. Se você pegar os quatro, ele vai dar algum upgrade pra nós. Mas depois de pegar os quatro, mas não é os quatro que tem que pegar? A hora que você pegar os quatro, ele vai lhe dar um upgrade, Lilica. Mas o nosso quarto não acaba? Ah, Lilica, eu vou lhe dar um upgrade. Não, não, Reginaldo, não. Reginaldo, volta. Ih, nós vamos voltar ontem, Reginaldo. Não, Reginaldo, consegue voltar aqui, ó. Consegue, Reginaldo? Ai, que bom. O final do esperto. Olha o Reginaldo em toda a sua glória. Pera aí. Não, Reginaldo. Não, Reginaldo. Eu acho que não é assim tão gloriosamente, Reginaldo. Não, Reginaldo vai conseguir. Não, não. Vai, vai que você é glorioso. Pode ser que Reginaldo consiga, pode ser que Reginaldo não consiga. Eu acho que Reginaldo não consegue. Vamos ver se Lilica consegue passar. Senão vai ficar os dois presos. Pera aí. Tenta lá, Lilica. Vai, vai você. É, não é fácil, Reginaldo. É, não é muito fácil. Acho que a gente vai ter que dar um jeito. Vamos ter que fazer o jeito marmota de fazer isso aqui. Nossa, Reginaldo. Oi. A vida é uma coisa engraçada, né? Muito, muito. Porque eu pensava que quando a gente cair, a gente morre. Mas a gente teleporta. A gente teleporta, Lilica. Dizem que a gente morre e renasce aqui, né? Sabe como é que é essa vida de galinha? A gente renasce do ovo, entendeu? Toda filosofia, o que que vem primeiro a galinha ou ovo, a gente testa isso aqui. Ah, por isso que eu tenho um estoque de ovo aqui. É, a gente tem um estoque de ovo aqui, porque a gente renasce do ovo. Mas, Lilica. Oi, oi. Olha bem pra mim, Lilica. Fala, Reginaldo. Isso aqui pode ser que seja uma magia dessa nossa ilha aqui, Lilica. Pode ser que não tenha isso lá embaixo. Você quer continuar mesmo? Como assim? A do teleporte? É, Lilica. Pode ser que quando você sair aqui da nossa ilha mágica aqui, você morrer, você morrer. Olha, Lilica. Pode ser. Não sei. Mas, Reginaldo. O que, Lilica? Só vou saber disso se eu for pra lá. Tá bom, Lilica. Eu não vou mais tentar te persuadir. Então a gente vai. Vamos. Vou continuar aqui. Olha, Lilica. Tenho que passar por aqui. Mas espere malicenças pra cá, viu, Lilica? Tá, estou preparada. Ai, você gosta de ser lindo. Feno. Eu adoro feno. Pera aí, Lilica. Ai, você fica tão feliz que até bota. Tá, a gente pode ir pra direita e a gente pode ir pra esquerda e a gente pode... Reto é a passagem. A gente tem que abrir essa passagem. Tá fechado. A gente tem que abrir ela. É bem provável, né? Porque ela não estaria fechada se a gente tivesse que abrir. Isso aqui é pra direita. Ai, Lilica. Começou. Pera, eu tô chegando pra te salvar. Ai, isso aqui é diferente. Isso aqui é só uma aranha gigante. Ela é mais aqui, esse bicho aqui. É, a aranha maior que a galinha. Ai. Tá viva, Lilica? Eu tô viva. Tá viva, tá viva, tá viva. Tá. Por que eu escolhi a esquerda pra vir, Lilica? Eu não sei, só vim. Eu só vim. Eu já quebrei. Eu sou rápido. Nossa, Reginaldo. Sou rápido, Lilica. Você me surpreende. É, Lilica. Você tá em boas mãos aqui. Isso aqui eu não passo, Reginaldo. Temos uma porta fechada aqui. Ué, mas... Não temos mãos pra abrir essa porta, Lilica. Vamos continuar pra cá. Mas o Reginaldo... Ô, Lilica. Pera aí que aqui tem um botão ali, Lilica. Pera que tem um monte de bicho aqui. Pera aí. Vamos derrotar aqui. Ai, meu Deus. Acho que eu aceitei você. Ai, fui eu. Ô, Lilica, você tá querendo matar a Reginaldo, Lilica? Não, é que eu sou... Eu sou meio vesga, Reginaldo. Você perdoa. Não, não é, não é. Reginaldo não perdoa. Ó, esses negócios aqui, branco. A teia, né? É teia. Teia, teia. Ele deixa o bicho lento. Olha isso, que legal. Ela tá preso lá, bobão. Ah, eu rio de você. Ah, ah. Reginaldo. Ah, eu rasquei. O Reginaldo, o Reginaldo tá enroscado. Reginaldo, eu vou te ajudar, Reginaldo. Ai, Reginaldo, socorro, Reginaldo. Ih, deu ruim. Meu Deus. Só mata as aranhas que o Reginaldo vai chegar ali. Pera aí. Reginaldo, Reginaldo, Reginaldo. Vamos fazer isso aqui? Reginaldo é difícil. Reginaldo, Reginaldo. Reginaldo, campeão. Nossa, Reginaldo. Ah, Reginaldo é fantástico. Ah, Reginaldo conseguiu. Na hora que eu cheguei, Reginaldo consegue. Ô, Lilica, eu vou apertar esse botão aqui, Lilica. Eu tenho que ver o que acontece? A gente vai saber o que acontece? Vamos olhando. Ô, Lilica, eu não consegui apertar esse botão aqui, não, Lilica. Você tá mal, né? Minha patinha... Ah, consegui. Ah, não, apertou. Mas não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, não, Lilica. Será que abriu a porta? Não sei. Já vamos vir pra cá, vamos observar. Você passou sem moscar? Não abriu a porta, não. Ai, pera aí, pera aí. Caiu o gene do céu. Eu vou ver ali em cima. Olha ali, Reginaldo. Tem uma coisa ali pra cima. Pera aí, vou ver. Eu vou fugir. Eu quero matar ninguém, não. Ih, vem aqui. Deixa eu matar esse tiozão aqui. Ah, tá. Matos, horroroso. Tem mais, tem mais gente aqui. Pera aí, cadê o nascedor? Ai, ai, ai. Nossa, Reginaldo. Aqui, tô... Ih, mas não dá pra... Ih, Reginaldo, tá aí embaixo do negócio aqui. Eu não tenho mãozinha pra quebrar. Sério? Sério, Lilica? Tá embaixo do quê, Lilica? Tá aqui, ó. Tá na fumaça aqui, Reginaldo, ó. É verdade, isso aqui não dá pra quebrar, Lilica. Pera aí. Você vai ter que enfrentar isso aqui, Reginaldo. É, ele vai ficar... Vai ficar surgindo esses bichos horrorosos. Ah, meu Deus. Ih, não. Coisa de francês. Coisa... Eu vou tentar também, Reginaldo. Pera aí. Tenta... Ai, ai. Ai! Nossa, errei. Errei feio. Você errou também, Reginaldo? Eita. Reginaldo errou o segundo ali. Reginaldo... Mas o primeiro que é o mais desacertou, Reginaldo. Como você errou o segundo? Que não vai estar mais difícil. Coisa de Reginaldo. Pera aí. Ó, vamos lá que eu vou conseguir... Ah, spawnou mais. Ah, eu acho que eu vou ficar aqui pra matar os monstros. Nossa, você pode tentar passar... Não tem problema. Ah, mas pera, tem um outro ali, ó. Tem um outro ali, ó. O que que tá me batendo? Ah, é... Estão até emvenenados, estão liderados, estão em decomposição. Tem um outro parkour ali, Lilica. Nossa, mas olha esse lá, que difícil, Reginaldo. É, 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 ninguém disse que ia ser fácil. Vai, Reginaldo. Agora é Reginaldo, passou. Tem outro botão aqui. Vou apertar. Aperta. Apertei, fez um trlac-tlac só. Como é que tá abrindo aquele portão? Pode ser, Lilica? Pode ser? Vou, vou... Ah, cair aqui, mais fácil. Ser galinha, se você pode. É, eu faço tudo. Eu sou uma galinha fantástica. Mais ou menos, né, você machuca. É, mas a gente tem uma vida que recupera rápido, só, Lilica. Ah, é verdade. Ô, Lilica, cadê você? Ó, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Pera aí. Pau. Ah, tá. Deixa ele cair aqui bonitamente. Tá aqui. Ai, ai, Reginaldo. Reginaldo não foi dessa vez, Reginaldo. Vai, 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 Lilica, você consegue. Vai. Ah, isso aqui nem precisava fazer, né? Isso aqui só... Ah, a Lilica conseguiu. Boa, Lilica. Ah, o Reginaldo bateu a jaca. É, mas é um jacude-se, esse Reginaldo. É, o Reginaldo tem uma cabeça meio desproporcional ao corpo, mas o Reginaldo tá indo. Você tem, você tem dois. Ô, Lilica, você tá fantástica. Não sai, Lilica. Olha, você viu? Eu tô aprendendo, Reginaldo. Olha, você tem mais um, Reginaldo. Olha isso. Ô, Reginaldo tá chegando, o Reginaldo tá chegando. Pera aí. Agora olha pra cima e vai, Lilica. Ah, Lilica. Lilica foi. Conseguiu, conseguiu. Boa. Consegui. Olha que o Reginaldo tá chegando. Cuidado, Lica, cuidado que tem aquelas teias aí, pode ser que tem aranha. Vai, Reginaldo. Não tô vendo, mas tem um botão, Reginaldo. Vou apertar. Aperta, aperta lá. É só apertar assim. Ah, é. Isso. Olha, Lilica. Boa. Apertei. Ah, apertamos três botões já, correto? Três. Três. Abriu a portinha ali. Abriu a portinha ali. Tem uma portinha ali. Ah, vamos, Reginaldo. Pera aí, que eu... Ai, tô chegando. E a outra. E a outra, mas aqui, vamos lá. Eita. Abriu, abriu, abriu. Não, tem um bicho atrás de mim aqui. Eita. É, 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 é. Mas tem uma no meio. Abriu uma de cada lado, mas tem uma no meio. E agora? Falta, falta um botão, então, Reginaldo. Então, Lilica, mas a gente não apertou três botões? É. Será que um botão não contou? Eu acho que o primeiro não contou. Aperta de novo, Reginaldo. Vou apertar de novo isso aqui, então, Lilica. Vamos ver. Ah, não, ele é da segunda. Então, o meu, o meu, o meu, o meu... Não, eu aperto de novo ou não precisa? Não, se você apertar de novo vai fechar. Aperta só pra eu ver. Tá, vou apertar. Não aconteceu nada. Ah, então tá, então tá bom. Eu acho que... Sabe que foi aquele segundo que você apertou, Reginaldo? Mas será? Mas Reginaldo apertou tão bem apertadinho o segundo. Eita. Reginaldo volta lá pelo bem da nação. Reginaldo volta lá. Abriu, Reginaldo. Vou passar. Passa, passa, Gloriosa, Lilica. Passa, passa, passa. Passamos, Lilica. Botão, botão. Aqui. Botão, tinha que ser rápido aquilo ali, Lilica. Nossa, foi difícil. Reginaldo tem as minhas rápidas. Reginaldo clicou. Você ouviu... Ah, deve ser aquela lá. Clique na distância. No longe. No longe. No longe da distância. Ah, que alegria. Vamos lá, Reginaldo. Vamos ver o que tem lá, Reginaldo. Pô, pô. A distância, Lilica. Corre, Lilica. Se você tá vendo alguma coisa, é Lilica. Não, não, não. Se pode ter uma aqui que abriu, Lilica. Não foi. Tô tendo que vir pra cá, Lilica. Foi esse aqui? Tem alguma coisa aqui embaixo. Talvez. Nossa, Lilica. Olha, Lilica. Eu sou a Lilica. Você é o Reginaldo. Não. Peraí. Ai, meu Deus. Fino, fino, fino. Peraí. Pra que lado não é? Ah, Lilica. Lilica. Ai, Reginaldo. Lilica, minha amiga. Isso aqui não vai ser fácil, Lilica, minha amiga. Não vai ser, Reginaldo. Você já viu, né, Lilica, minha amiga? Eu já vi, Reginaldo, meu amigo. Peraí, Reginaldo, meu amigo. Vamos lá. Vem, Lilica, minha amiga. Ah, Lilica. Reginaldo. Reginaldo. O Reginaldo tá vivo. Mas, Reginaldo, você consegue botar a Reginaldo. Faz o teleporte. O Reginaldo foi morto por magia, Lilica. O Reginaldo tá aqui de volta. Não, isso é morto e é errado. Acho que é magia. Peraí, peraí. Eu tô tentando calma, Reginaldo. Vai lá. Ai. Ah, boa, Lilica. Boa, vai. Ó, a gente tem que chegar, óbvio, ali daquele lado ali, Lilica. Então, pode ser que o botão que a gente apertou tenha aberto alguma coisa. O que foi, Reginaldo? Eu posso tentar uma coisa, Lilica? Pode. Eu posso só tentar uma coisa, Lilica? Pode ser que dê muito errado. É bem provável. Ah, o Reginaldo inventando moda. Ah, o Reginaldo... Ah, que triste foi ver o Reginaldo caindo. Reginaldo tentou igual da humanidade. Aliás, naquela universidade. Vai, vamos lá, que agora eu vou tentar aqui. Vou tentar do jeito que é passei. Ó, o jeito que é passei tá indo, Reginaldo. Não, o jeito que é passei é difícil. Não, consegui, Reginaldo. Passei. Vai, 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 vai. Vai, Lilica, a Reginaldo tô chegando, Reginaldo tô chegando. Reginaldo, Reginaldo. Reginaldo tá logo aqui. A Reginaldo já tá aqui. A Reginaldo não deixa passar a peteca. A peteca não sai? É, o que tem aqui embaixo? Ah, é o caminho. Não, mas eu acho que por cima é mais fácil, não é? Deixa eu ver. Por onde que o seu caminho... Ah, é relativo. Dá pra ser pelos dois. Ah, é que tem esse negócio aqui, olha a cerca. A espinha vai dar uma atrapalhada, eu acho. Ah, então não rola. Vai, vamos descer pela esca... É difícil descer aqui, né? É difícil. Eu não acostumava a usar escada. É, também não estava. Vou para trás aqui. Vem. Lilica, Lilica. É, Lilica. Lilica está manjando para fazer isso aqui. Isso aqui, Lilica. Ai, meu Deus, Lilica. Mais daqueles bichos horrorosos. O que a gente sai daqui? Espera aí que eu vou destruir onde eles nascem aqui. Ai! Meu Deus, explosão. Tem um que explode? Olha aqui, Reginaldo. Achei uma poção de arremessado de cura. Uma poção de cura? Eu tenho uma aqui também. Vou pegar uma. Vai para mim. Vou apertar, Lilica. Pode apertar? Aperta, Reginaldo. A gateway resolve. Nossa, Reginaldo. Mas... O que foi isso? Reginaldo, a gente teve uma visão? A gente teve uma visão, Lilica. Nossa, Reginaldo. Isso aqui é muito louco, Reginaldo. Você viu que a gente teve uma visão? Eu vi, Reginaldo. Estou assustada. Caramba, Lilica. Será que é para lá que a gente tem que ir, Lilica? Eu acho que é, Reginaldo. Eu acho que quem comanda aqui quer que a gente realmente vá embora. É que a gente realmente fuja daqui, Lilica. Você está com sorte, Lilica? Não. Não estou, Reginaldo, e morri. Ai, ai. Reginaldo vai voltando aí. Você está bem, Lilica? Estou, mais ou menos. Eu botei no teleporte, Reginaldo. Foi mais rápido. Ah, Lilica, mas... Mas não, mas Reginaldo não pode morrer. Se não, você morre com a magia, dói? Dói, né? Eu sei, esse teleporte dói demais. É que às vezes eu vou passar mais rápido, né, Reginaldo? Ai, Reginaldo caiu. Ai, Reginaldo, você vai voltar por teleporte, crento ou não, Reginaldo? Não querendo, Reginaldo vai voltar do jeito, do jeito, do jeito baroto da coisa, né, Reginaldo? Do jeito Lilica. Do jeito Lilica. O portão ali mesmo, era ele mesmo que abriu, Lilica. Então vamos lá, Reginaldo, é a nossa hora. Corre e vai. Reginaldo, Reginaldo. E já tem mais aqueles bagulhos que morreram. Ai, meu Deus, eu vou destruir aqui esse negócio que eles nascem. Nossa, tem trocentos. Eles nasceram de Reginaldo. Lilica já vai aqui para quebrar. Quebrou, né, Lilica? Quebrei, Reginaldo. Você acha que eles estão muito rápidos? Você está aqui em cima de Reginaldo. Ai, Reginaldo. Ai, Reginaldo. Eu vou, eu acho que... Ai, Reginaldo, estou machucando demais, Reginaldo. Peraí, 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 Reginaldo. Eu estou chegando aqui, Reginaldo. Ai, passou, passou. Essa aqui, Lilica. Está enroscada, horrorizão. Eu não soube aceitável. Eu não soube, não. Então vai morrer aí de forma lenta e dolorosa. Ô, Lilica, vem aqui. Tem aqueles bichos que explodem aqui, Lilica. Eu estou chegando, Reginaldo. Eu vou te ajudar. Estou ligeirando isso aqui, Lilica. Aqueles bichos que explodem. Eu vou explodir. Ai, meu Deus. Mas tudo bem. Uh, feno. Peraí. Deixa eu dar uma ciscadinha aqui. Afiar minha pata. Afiar minha garra. Afiar sua pata, Reginaldo. Vai. Você que se espelha não é uma coisa meio estranha. Acho que não é seu pai que é esquisito. Acho que é você. Aqui. Olha o que você falou. Isso aqui. Os dados são aqueles bichos que explodem. Ai, mas, Reginaldo. Você gosta dos bichos? Gosto de você, Reginaldo. Quebra aqui, quebra aqui. Esses bichos estão gostando de mim mesmo. Olha que flor bonita, Reginaldo. Você gosta de mato? Eu gosto de bonito. Ai, Ninho. Vou ficar no Ninho. Cadê o Ninho? Cadê o Ninho? Uh, tem o Ninho. Tem o Ninho. Pode ir no Ninho. O que é isso aqui, Reginaldo? Isso daqui? Boss? Como assim? Vai ter isso aqui? Um boss? Uns livrinhos. Não sei ler. Eu sou uma galinha. Eu sei ler o básico só. Ai, Reginaldo. Lilica, chegamos no nosso primeiro grande desafio. Primeiro grande guardião, Lilica. Eita. Ele vai ser um dos que vai decidir se você vai poder sair dessa ilha aqui ou não, Lilica. Ai, eu não sabia que você sabia disso, Reginaldo. Eu imaginava, Lilica. Eu tinha ouvido histórias que tem uns guardiões aqui que eles não querem que a gente saia. Por mais que pareça que tudo está conspirando para a gente sair, eu acho que tudo está conspirando para a gente chegar nos guardiões mais rápido, Lilica. É ele que vai decidir. Eu acho bom a gente dormir. Aproveitar que tem o Ninho aqui e a gente dormir antes dessa batalha, Lilica. Vamos descansar. Vamos descansar, Reginaldo. Concordo. Então foi isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um novo episódio das Aventuras de Lilica e Reginaldo. E Reginaldo. Esse rapazinho tão bonito, né, Reginaldo? Muito bonito, umas penas reluzentes, né? Bem cuidada. É uma beleza só. E no próximo vídeo, provavelmente, nós teremos a luta contra o primeiro guardião, contra o primeiro chefe, contra o primeiro boss, que vai decidir o futuro de Lilica. Sim. Vocês vão querer fácil, normal ou difícil. Vai ser normal. Vai ser normal, porque Lilica é meio fraquinha ainda. É normal. Lilica não é normal, não. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra matar maravilhoso aí embaixo. Vamos chegar nos mais dos mil likes, galera, como a gente falou. Um grande abraço e até o próximo vídeo, gente. É isso aí, galera. Um grande beijo e fui!